Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao meu canal. E eu já tô aqui pra falar pra vocês sobre um brindezinho bem legal de se ganhar. Teve algumas blogueiras fazendo vídeos sobre o programa de pontos da Sephora. E falando que foi agora que ele surgiu, mas ele já tem alguns meses. E assim que ele apareceu eu já me cadastrei. Porém, desde o dia que eu me cadastrei eu ainda não tinha feito mais nenhuma compra no site. Mas agora que foi meu aniversário eu lembrei que nesse programa de pontos eles te dão um brinde. Simplesmente por ser teu aniversário. Então é como se eles estivessem te dando um presente. Mas pra te conseguir esse brinde tu tem que fazer uma compra no site da Sephora. É o mesmo sistema da loja americana e o mesmo brinde. Porque eu fui olhar, fui conferir e é o mesmo brinde que eles estão dando lá, eles estão dando aqui no Brasil. O brinde vem nessa caixinha aqui e até fala que é sobre o aniversário, né? São esses dois batons da Mars. Ah, e fala na caixinha, né? One Year Boulder. Eu não sei direito a tradução, não sei se quer dizer é um ano mais experiente. Se vocês souberem me deixem aqui nos comentários, por favor. Esses dois batons da Mars, eles são na cor Ricujien, que eu não tenho a mínima ideia de como pronuncia. E na cor Cruella, que é uma cor bem famosa da Mars, que todo mundo deseja um vermelho bem lindo. E que eu já desejava faz tempo. E esse, o Cruella, é um batom mate bem intenso. E esse Ricujien aqui, ele é um brilhinho. Vou fazer um swatch pra vocês. Ó, esse de cima é o Ricujien e esse de baixo aqui é o Cruella. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês a diferença do tamanho original pra esse tamanho aqui. Mas ele é bem grande, como vocês podem ver. E a diferença é bem pequena mesmo, então eu vou deixar aqui pra vocês verem. É, como eu fiz pra ganhar, né? Como eu não tinha nenhum ponto, eu tive que fazer uma compra mínima de 200 reais. Eu tentei com um valor abaixo de 200 reais e não deu. Então eu comprei coisas que eu tava já querendo comprar faz tempo. E gastei esses 200 reais no site pra conseguir comprar. Eu acho que talvez se tu já tenha pontuação, qualquer valor tá valendo. E pra participar desse clube, dessas pontuações, tem que entrar lá no site da Sephora. Aí tem um lugarzinho que tu entra e faz parte desse beauty club. É só cadastrar, é bem fácil, bem simples. É só entrar no site e entrar nesse beauty club e se cadastra. E aí tu vai acumulando pontos. A partir do momento que tu acumula uma quantia bem alta, tu vira membro VIB. Que é Very Important Beauty, alguma coisa nesse estilo. Que foi o que a Sephora deu pros blogueiros famosos. De ter dado pra mim também, né? E aí tu tem mais brindes disponíveis, vira um membro mais importante desse clube. Mas a partir do momento que tu começa já a pontuar, já tem alguns brindes menores que tu pode trocar. Mas é interessante acumular bastante pontos e depois trocar por brindes mais interessantes. Eu não tenho certeza se esses pontos têm validade, se tem durabilidade de um ano, expiram, alguma coisa assim. Essa informação eu não sei. Se eu descobri, eu deixo aqui no vídeo ou no box de informação. Eu achei um prêmio bem interessante. Eu acho que é bem legal esse brinde que a Sephora dá. Não é uma coisinha qualquer que não vale a pena. E quero ver o que eles vão aprontar pro ano que vem. E aí eu faço mais uma compra e venho aqui mostrar pra vocês. Mas então era isso. Se ficou mais alguma dúvida, vocês podem deixar aqui no box de informação que eu tento responder pra vocês. E se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um curtir pra mim. Se inscreve aqui no canal se tu não é inscrito. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!